medo do futuro, da solidão que minha porta bate Nossa, tem uma K98, o que que ela é, a skin dela é tipo as imóveis Tá ligado, né doido? E eu, tanan tan tan, gostava tanto de comer Tanan tan tan, era a pizza que me batia Chica em metal, chama Chica em metal, eu falei, Chica em metal, Chica em metal Mas cê não me ouviu, tá ligado? Aí como que eu uso esse Chica em metal, tá ligado? 98, o que que ela tá falando? Então Eu não sei Deixa eu ver aqui Ah, mano, caixa especial que a gente tem que abre Uau, cara Cheio de coisa pra tirar nosso dinheiro Não, só ela, a gente ganha quando level One Daddy Cratch Vou abrir e... Nossa, eu posso abrir uma caixa com 10 mil, dessa porra Meu irmão, é muito dinheiro Ah, tá Pra abrir uma vez, é um mil Não, só, tava em caixa de um dado, ele é mil, né? Caixa especial Nossa, não é muita grana 40 10 mil da 40 Ah, vou abrir essa porra uma vez aqui É? Vou abrir em live, hein, galerinha Pra nós ver aí, que que vai sair Meu Deus, como eu sou vida louca Open Team Times Vamos pagar 40 mil desse negócio, galerinha Do meu YouTube Nossa, só coisa merda Tá Foda-se Que porra Eu acho que eu só ganhei item bosta O que que são essas L coins, hein? Mano, tem... Apareceu uma Golden Stripe Balaclava aqui Que ela fez um barulhinho diferente Só isso O meu apareceu uns trem de general, sei lá Caralho 100 moedinha dessa é 10 real Ah, mas se fuder 200 reais 2, 2 mil moedas Sai Tô Obrigado Nunca nem vi Que dia que foi isso Vá Zeito Cala bola, cachorro Faz a play Cê é louco, cachorro 38 mil moedas A porra da mochila Se fuder Ainda Ó Ah, essa... Essa escara aqui Eu vou comprar ela Caralho Skl Maremoto Olhem em itens Lightpass Não é nada top, não Mas, pô 10 mil BP Hoje, só hoje Só hoje Ganhei o 10 mil BP Tidal Wave Skl Skl Maremoto Essa aqui mesmo Vou comprar os óculos Aqui do Kurt Cobain Não dá Se tem que ter outra Arrinha A outra moeda A gente falou por isso agora Essa porra aqui Desse Lightpass Light Poxa, tem negócio Pra você evoluir Level A se fuder Não é Nada a ver Ah, eu vou comprar Essa porra Essa arma aí não Esse eu comprei Louca Sapete Um dos dois É bonita Assim, né Pô 10 mil BP Nós E um dia Nossa arma Acho que eu vou tentar Abrir mais uma caixa Dessa aqui Mais dez vezes Abrei 3, 2, 1 Open Ixi, eu não tenho Minha 40 Eu tenho 38 Uau, caixa especial? É Tem 40 Eu só tenho 34 Agora Só tenho 39 Ô, meu cachorro não para de rolar Nada, velho Bicho é louco Parece que meu cachorro Tá sobre efeito de drogas Oxi, botaram um personagzinho Que muito esquisito Vai, minha força Ah, porra É porque Tá comendo Uma cara Ela Uma cara 98 Ah, minha bermudinha Nossa Achei um conjunto Do lutador Aqui é uma bermudinha Eu vou De bermudinha Eu vou Equipe Equipe Não, não dá Virtual Não dá Virtual Meu personagem Tá muito Hipster Aqui, ó Deixou um conjuntinho Muito doido Aqui, velho Pronto Meu personagem Tá fechado Deixei de comprar Uma Uma cara Mais ou menos Pra ganhar Uma Cara 98 Muito doido Guardra Fechou Top play Deixa eu ver aqui Se eu consigo comprar Uma guardinha Muito doido Mas tá bonita Assim Tá aparecendo Agora Um Como é que Tem que ser Sapatão Caralho Peraí, peraí Rapidão Rapidão Dois minutos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você ganha um queijo Ai, quero queijo não Vim lá, não quero queijo não Sabe de que que eu tô? PDW Puta É só isso, Mio E na parede do meu quarto Ainda está É porque eu não tinha como pôr Tá um príncipe Não sabe do meu quarto Mas você tá bravo Sabe de que que eu tô? Não, não tá parecendo Ó, aí Você morreu Você morreu? Não Não Oi Ó, Guilherme, eu vou quebrar esse trem na tua cabeça Não quebra, isso é de silicone O silicone não quebra Faz isso não Ai, olha só Eu já tô de mira X6 Caralho Tá de X6 Você cabra, eu posso aí? Guilherme, derruba Derruba Você tá de X6 Tô Tá de X6 Eu tô de X A que ferram da arma Tá ligado aí Aí eu tô com a Kar98 É uma Mini-14, mentira Não é Mini-14, essa bosta aqui Pessoal, nem mentira Eu já falei que eu não gosto dessa arma, cara Meu Deus, essa arma é horrível Se bem que é horrível mesmo É o jogador que tá com ela, né? Não, não Não queria falar nada não Bora nesse ali Que tá acabou o loot Tá acabou o loot? Não, aqui ó Bora no Na casa da esquerda aqui, ó Na casa da esquerda Já fui Casa da esquerda ali Ah, tá, beleza Tá bom Eu acho que você tá falando da gente Pertinho aqui, do lado da luta Ixi, malabro O bagulho vai ser doido, hein? Vou entrar na mesma casa que você Se não é se topar na troca-tiro Ixi, já entraram na sua casa aqui Já lutearam, não me preocupa não Seis vezes o scope aqui, ó Pega o scope aqui, ó Você? Você quebrou? Pão não, pão não Embaixo nós I I Lagrão Tá aqui na esquerda Aqui, ó Traz aqui E passou Nossa, ladrão Tá tirando, né? Você vai ficar na porta mesmo, seu gordo Foi mal Ah, que escarque eu ia comprar Esse caralho Esse cara Desse ar Ah, beleza Toculei, cara Já? Rápido, sim Vou precisar, ó Só dar uma mira, mano Jump Bota a favor, eu vou jogar de um peça Flash hider Jogar de um PM4 Pô, isso, cara Quando eu jogava nessa config, dava mais bom Pulou? Ah, é Aqui Aqui, ó Tem mira x4 Aqui, hein Tá, eu quero Já tá No teatro, tá? Ok, ó Mini 14, vai Mini 14? Também escreve o pé M14, quer dizer Menino Ah, tá Ah Viado, vai dar ruim Esse aqui, hein Bora o Linus, de baixo Não, pelo amor de Deus Tô todo silenciado Com a ump A ump tá silenciosa Boa pra tirar Conta, esse cara não tá vendo Peguei isso de coisa É Esse cara, ué Mas, hein Cadê? Onde? Nossa Olha, um AK47 Desculpa, duas vezes Ah Cai na água Vou pegar só a bala, né Vou pegar essa BX2 aqui também Que o bagulho é doido Amigado, parceiro E, ó Onde foi esse tiro, hein Você? Cheia, meu Maravilha Parça É, eu, ok Com as BX2 aí Tem M4 aqui, ó Não, tô de escaralho É loot aqui Tô de escaralho aqui Ceringa, granada Você pegou a granada? Peguei Divin Você não pega a granada, né É, eu tô cheio de granada Ah, não Tá atirando na gente Só caiu Faz nada de vida Segura aí Estou sem vida Tive que pular da casa Porque eu vou bugar Negócio de Cadê achou? Matei já Nossa, tem um carinha nessa casa aí de sua frente, ó Tem mesmo Morreu? Então era o parceiro daquele outro lá, será? Acho que era Não sei se era o carro direto É o carro direto Mas que viado Tá pegando os trem Então pega aqui, ó O penkillers aí, ó Tem três aqui no chão Vai ver Você não tá sem vida, caralho? Tem, tinha cinco kits Bora subir lá Ele tava bom Mergulho Deito Oxe, é bloqueado deitar aqui na água Oi Que bosta Você usa aí Olha aí Não deveria ser, né Porque é só água Só deveria, tipo, morrer Falgado Mas tudo bem Tem um bala sem cinco kits Aí, ó Pega a coisa aí, ó Para de chorar Chorão É isso Você gosta de queijo? É, não Certeza Pega o trem logo Pega o que? Ah, tamanho do kit Na frente dele, ó Tem mira seis vezes aqui Não tem como pegar, não Você não tem mochila, não Seu arrombado Agora tem Tinha, mas não tinha espaço Minha mochila Opa Direito Agora é bala em nós Aonde? Você tá vendo? Não Quase morri Tá atrás do mundo Viu? Aham Viu os dois Levou? Já acertei um Já acertei um Já Cai, mano Oxi Cara, levou lá dois Então, mano Porque eu mirei acima da cabeça dele Achei que a baleta ia ter Eu também Aham Eu vou parar de fazer isso A cabeça dele não tava certo É porque quando tá muito longe, mano Quando tá muito longe Tem que mirar mais em cima, né? É Mas não tava longe o suficiente pra eles Né? É a experiência, velho, de jogo Você não tem jeito não Você não vai apanhar Até começar a pegar as morais Com prática Nessas horas assim Você vai aprender Com certeza Vai levantar lá na testa Até você falar É É Realmente Eu mostro Eu gosto Guilherme Ô A cadeira tá rotando Ah Você arruma a cadeira Desculpa Não Sinceramente Você conhece? Conheço aí Não parece Uma coisa, né? Que chama limite Você não tem E não conhece E não tá afim de conhecer Como que não? Eu saio pro rolê pensando no limite Pra ultrapassar ele Essa foi ótima, cara Essa foi A meta do rolê Melhor Essa foi a melhor Que eu já ouvi hoje, cara De verdade Eu não vou nem comentar Ah, não? Ah, mesmo? Nossa, né? Comentar isso da Globo Uh Essa foi melhor ainda Essa foi maravilhosa Esse seu travou? Que isso? Não travou, não É porque eu tava tentando Dar uma configurada ali Nas paradas Mas eu já voltei É porque o YouTube Eu tava tentando configurar ele Pra eu mudar o modo de jogo aqui Porque ele tá apresentando Counter Strike aqui pra mim Mas não é Counter Strike Que eu tô jogando agora De tirar Player And Use Battlegrounds Eu já mudei Mas você não me aceita Mudar Essa porra Porra, caralho Tô matando De jeito Na live Os caras Vem entrar É melhor Ter assistido Os filmes do Pelé É verdade É veredito E o Fortnite Tá bom Mano, eu juro Tem um cara spawnado Na minha frente E eu achei que ele era eu Tá ligado Eu achei que tava na visão De terceira pessoa Eu falei Pera Eu não tenho máscara de porco O cara tá com uma máscara de porco Tipo Bird Bird Uma noite de crise Mano, eu quero saber Que arma que é essa aqui Pera Grosa Essa grosa aqui Dizem que essa é a mais fodida do jogo Nunca tirei Agora Tira aqui em mim Tira aqui em mim Tira aqui em mim Tira aqui em mim Doze segundos Meu filho do céu Eu com uma arma dessa no jogo Meu Deus Mano, é igual a um Pra atirar Nossa senhora Você se disser Ela tem um recolho Ela tem o recolho O recolho dela Um pouquinho menor Só do que a QBZ Que eu te falei A QBZ é muita pelona Sério Uma A OG Aqui no pano Você marca aí Ela parece a OG Não eu vi ela dentro do amor Bora cair na escola agora Eu ia falar isso Mas Você falou Se der merda É culpa sua Ros 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 Eita porra Estou viajando no mapinha ali mas não tem atenção Nossa, eu não ia estar indo neguinho lá já Vem muito neguinho Não, vem nem passou por lá Vem um ali Olha lá o cara ali atrás O cara ali atrás não O cara ali atrás não Você tá atrás Eu tô vendo Tem um time aqui caindo com nós Mano, eu vou cair aqui Nessa parada aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não, onde eu tô aqui Não, onde eu tô aqui Vira o para as quedas aí Vou pegar só uma arma aqui do caminhão Caiu aí, velho Não cai na... Ah, você calma no lugar aqui Achei que você tava falando bom lá atrás Tem um neguinho carro na uma casa lá atrás Lá atrás, ó Lá em cima Cochila 2 aqui Colete 2 Capacete 1 Descarregar Tomei todos os caras aqui Vem aqui, ó Não, carro Tem M4 aqui Ou então bala, se você quiser Mano, tem um neguinho naquela casa ali, ó Tomei o quarto Tô entrando na casa, tô entrando na casa Aqui, ó Aqui, ó As balas aqui O cara não fecha a porta não Tô falando que tem um neguinho lá na casa Ele deixa a porta aberta Tomar tiro Chupou Bora, cadê? Bora ali naquele galopão, ó Eu acabei de ir lá Tem nada lá Tem nada? Tem nada Vambora naquela casa do jipe ali, ó Pera aí, pera aí Tem ninguém na casa da frente, mano Me escuta, roubado Ó, das casas Tô vendo, mano Então, mano Eu tinha visto ele cair nessa casa ali da frente Aqui, ó Que tem esse carro estragado aí, ó Vamos lá de lá Mais lá de lá Talvez Pes o carro aqui Que during Quer caçar ele? As vezes nós falamos Vamos em si carrega o mundo com ele Um se diz o outro, ou nós caçamos, ou nós é caçado, né? Fechar a porta, arrombar Fico mais preocupado com o cara do que fechar a porta Então, exatamente O cara abre a porta, você escuta que ele abre a porta Vou marcar aqui se você quiser Só não tem bala que eu peguei pra cá Não tem bala aqui É, eu vou botar essa bala, essa coisa aqui na cá Vou usar isso aqui, isso aqui, isso aqui Você quebrou a porta? Tem cara aqui, ó, e bala pra ela Se você quiser Eu só preciso de bala, mano Car? Bala não, Guimira Tem car? Esse car Mochila dois aqui com a leite Bora pra próxima casa aqui do lado? Bora Vamos lá Vamos lá É meio que bom, eu acho Que chato que sarma que é Batiu um tanto Aham E é cinco e cinco e meio no chão Peguei pra você Cinco e meio vezes Coisa em cima Não sei, né Agora Eu preciso de Tem um pequim 335 bala de um Mano, o carinha tá aí Escutou? Tô, vem um espaço O sul, na frente Eu tenho um flash Eu tenho flash Ó a cabeça, ó a cabeça Ó a granada Vai, vai, vai É flash, é flash Tem um cara Tem um cara que tem Aqui em cima, hein Acho que não Tem Tem a mira? Não Não Ninguém correndo Na rua Na rua? Não sei, eu tô ouvindo O que passa Na rua tem nada não, pai Aqui, ó Atrás da casa, eu acho Aqui em casa Mano, eu tô ouvindo Os patos Pera Tô ouvindo? Tem um ninguém Entrando na casa Falei? Esse aqui tem mira Três vezes O cara é da corte Me escuta, sou Quando eu der a cálpa Tô falando Que o cara Tá subindo, meu irmão O cara tinha mochila Level 3, já Deixa eu ver Tem mochila ali Não, mas ele tem Level 3 Eu tava com o level 2 Aqui tem Level 3 Vou pegar lá Agora Nesse Instante E aqui é a área Explosão Só pra te lembrar Que você não tá Olhando aí o mapa Não falei que o cara Tava subindo, parceiro Escuta minhas calvas Falei também Falei Ó Ó Ó, o que? Mano O que importa é o ó O resto Senta aí a parte Do jeito que você quiser Justamente Na SCK Eu gostei SCK É, é, é SCK É boa O banco nosso Tá dentro da safe Bora arrumar outra casa Pra dar a noite Né 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 Acho estranho Né Os K3 Nossa Peraí Deixa eu pegar uma mira Aqui Nesse cara Não tem mais mira Nenhuma Pega 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 K3 No meio Dessa Explosão Aí Não Não Tô Tranquilão Ó Eu abri na porta Eu abri na porta Fechei na porta Fechei na porta É que fechou Né Senhora da balia Vai ser muito linda Passar uma aqui na porta Ó Ó Olha a janela aí Com as costas Mano Acabei de olhar O sniper aqui Tá Tô bobeando Vou jogar agora Igual o wave Esse animal Nossa Mano Que wave é chato Pelo amor de Deus Tava vendo uns videos Meu Deus do céu Como é que os caras Aguentam fazer Eu não joguei Mano Que cara é chato Pra carai Arrogante pra carai Mano Pelo mais Mano Você viu o video dele Cravando com o coo de zero Tem bala pra você aqui Eu vi um Ví dele Xingando o Tibus Brigando com o Tibus Mas Tibus Também vi Pelo amor de Deus Ó A mira que você queria Ó Já peguei Achei que era de Não Não Acho que eu vim de já Eu tinha a mira X6 Aqui na ventaja Não sei o que eu fiz dela To play É só falar To play Parece um cara Mata nós É Eu agradeceria Quando você falasse de falar Ó lá Ah não é avião Eu achei que era um carro Ô meu Deus do céu Ó eu achei que fosse um carro Pode não Pode deixar que era um carro Não A Cifre tá fechando Aqui pra W Nossa velho O cara lá Que eu matei lá na escada Resumei Deu um tiro no colete Ele me deu um tiro Só no capacete Me deu um tiro no capacete Quase me derrubou Tem um carro No 200 Eu vi subir na rua Que é pra dentro da safe Mas é um carro parado Então Acho que dá pra gente pegar ele Depois Quando a gente precisar Deixa eu ver se ela Você tá fazendo barulho Eu? Eu não tô querendo ficar parado Porque eu tô exposto em duas Já leva, tá ligado? Se eu levo a bala Você fala Ué Da onde? Ah, da onde? Não, né Eu sei que fica Fim 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 Eu? Pera Eu falo Pera 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 Tava vindo alguém andando Então mano A safe fechou E nós podemos ir pra safe Já hein O que você acha Opa Aqui Os 330 Achou? Pegou o bala Eu não tô vendo Os 330 Agora nós os morros Na 330 Por que é que eles morreram ali? Ava, né Não sei se foi pra esquerda Parece Cadê, meu Deus? Certeza que eu levou Tirei o olho Levou Levou Tive o sonho saindo Deve ter se curado Landing folklore Tного Tá Tirei o ônibus Tirei definić Tirei